Com a regulamentação do artigo 227 de nossa Constituição Federal, em julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Passados mais de 32 anos, o diploma legal que define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em condições peculiares de desenvolvimento e que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado continua a ser agredido e desrespeitado. Alguns por não conhecerem essas obrigações legais, outros, infelizmente, por não compreenderem que o nascituro, as crianças e os adolescentes detêm direitos que devem ser respeitados por todos que façam parte de uma sociedade livre e que reverenciem o direito de seus cidadãos. Aliás, esse respeito aos direitos de nossos pequenos deve-se amparar em uma base muito mais ampla que apenas a dos deveres legais, se apresentando como dever humanitário, moral e ético para que se construa uma sociedade justa e igualitária, sem prejuízo daqueles que são de maior risco e mais indefesos. Se, por um lado, o ECA é conhecido e elogiado como referência mundial, dada a amplitude de seus preceitos e pela forma como intenta a proteção de nossas crianças e adolescentes, por outro, mesmo depois de tantos anos, ainda estamos longe de atingirmos a defesa plena de seus direitos em nosso país. Claro que não podemos deixar de destacar as conquistas atingidas como a redução da mortalidade, a diminuição do trabalho infantil, o maior acesso à educação e a redução da evasão escolar. Contudo, como cidadãos e como profissionais de saúde, temos muito a refletir sobre o porquê de não conseguirmos o total acatamento aos preceitos legais do ECA. Esse desalinho se traduz na perda de direitos de nossas crianças e adolescentes, desobediência que conduz, em muitos casos, a cicatrizes dolorosas e indeléveis. Cabe a todos nós debatermos sobre o que ainda precisa ser conquistado, apresentarmos sugestões e lutarmos para que o ECA seja obedecido. Também não podemos deixar de destacar que a pandemia por coronavírus escancarou situações que demonstraram que ainda existem muitos adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade. Muitos se apresentaram como vítimas silenciosas da violência doméstica, cujo número de ocorrências disparou durante a pandemia, e outros tiveram agredido o direito básico à educação, à saúde e ao lazer. Espero que possamos corrigir os erros ocorridos e, desta forma, pelo menos minimizemos os prejuízos sofridos pela infância e juventude. Devemos todos compreender que a criança e o adolescente são sujeitos ativos de nossa sociedade. É obrigação desconstruir a absurda ideia defendida por alguns de que a infância e a juventude são fases de transição, pensando-se e se aguardando, apenas no adulto que um dia eles serão. A Sociedade de Pediatria de São Paulo, SPSP, conhecedora de suas obrigações e sabedora da força de suas ações, instituiu a campanha Novembro Prateado, Direito das Crianças e Adolescentes, Somos Todos Iguais, com o intuito de discutir todos os aspectos legais de proteção infanto-juvenil e do Nascituro, divulgando a importância do tema a todos que se preocupam com o assunto, em especial àqueles que trabalham com crianças e adolescentes, como médicos, professores, educadores e cuidadores. Precisamos demonstrar para todos que as crianças e os adolescentes são menores apenas, em tamanho, em idade e em experiência, mas nunca menores em seus direitos. Com a campanha Novembro Prateado, queremos mostrar a realidade de que esses direitos são desconhecidos por muitos e destacar que há uma necessidade, ou melhor, uma obrigação, de que a sociedade em geral conheça esses direitos. Os direitos precisam ser conhecidos para que possam ser respeitados. Lembro que qualquer pessoa que desconfie que uma criança ou adolescente esteja sofrendo violência deve fazer a imediata denúncia aos órgãos competentes, pois zelar pelo bem-estar das crianças e dos adolescentes é dever moral e legal de todos nós.